Uma mordidita, uma mordidita, é tu boquita Dance, a dança da mãozinha E no final vai dar uma gotadinha Dance, a dança da mãozinha E no final vai dar uma gotadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Um pouquinho mais rápido Samba Um pouquinho mais rápido Heavy Samba Uma mordidita, uma mordidita É tu boquita Um pouquinho mais rápido Um pouquinho mais rápido Um pouquinho mais rápido É aquela mordidita Uma mordidita Um pouquinho mais rápido Um pouquinho mais rápido